A desconfiança mundial com relação ao uso da energia nuclear causada pela crise de Fukushima não diminuiu o avanço do setor na China. O país asiático conta com 14 centrais nucleares em funcionamento, 26 em construção e espera aprovar a criação de até outras 40 plantas. Durante a cerimônia de abertura da maior feira do setor no mundo, o presidente da cooperação nuclear da China disse que vai continuar apostando neste tipo de energia, aumentando os controles e medidas de segurança. O interesse pela energia atômica é evidente no país e pode ser comprovado na feira inaugurada nesta terça, que reúne 200 empresas procedentes de mais de 40 países até o próximo dia 6 de abril.